E o que que você, você agora falou que você tá treinando, você treina na... América Top Team. Você é coach da American Top Team? Também, sou coach também da América Top Team. De que? Sou coach de Jiu-Jitsu, dou aula pra crianças lá dentro, tenho um trabalho massa com um monte de criancinhas, quem tiver interesse é só me procurar, a gente continua fechado ainda, né, por causa do Covid, mas em breve vamos estar reabrindo e treino crianças em alto nível também, treino pra competição, treino um monte de pitibuzinho, porque o foco é sempre o pódio, principalmente a medalha de ouro, mas é sempre tornar eles, além de bons cidadãos, campeões numa vida também. Eu vejo o esporte dessa maneira. E você sempre trabalhou com criança, né? Nem no Espírito Santo ainda você já trabalhava com criança. É, quando eu fazia, praticava capoeira e Jiu-Jitsu, eu já trabalhava com criança, eu ajudava os professores nas classes, tanto de capoeira quanto de Jiu-Jitsu, né, pra... Tipo uma instrutora. Fui, me formei em Educação Física porque queria também ser coach e professora e já dava aula no Brasil, desde que eu me formei, sempre dei aula no Brasil como professora de artes marciais, tanto capoeira quanto de Jiu-Jitsu. Gente, mas aonde que você arranjou tanto tempo? Você é formada, você dava aula, você lutava, a gente vê muito lutador que às vezes tá aí reclamando, tipo, ai, não sei lá, X, não tenho tempo, porque... E aí a pessoa tá na faculdade, tá dando aula, tá treinando, tá trabalhando com outras coisas, tipo, impressionante mesmo. É, tinha que correr atrás. Eu corri atrás, eu não ia acontecer. Então, quando alguém fala pra mim, ah, eu não tenho tempo que eu tô fazendo faculdade, parei de treinar, porque eu falo... Fala, então tá. Tá, é porque não quer, né? Deve ser muito diferente do mundo, na existência do mundo. Porque eu acho que não importa o nível social, se você quer, se você tiver um objetivo, se você tiver um foco, correr atrás, você vai conseguir sim. E o esporte tá aí pra quebrar a barreira mesmo, pra dizer que o impossível pra gente do esporte é possível sim, mas tem que ter dedicação e muito foco. E aí, eu vou te dar um foco. E aí, eu vou te dar um foco. E aí, eu vou te dar um foco.